O Djalde Cabal na rádio eu fui descoberto, entre aspas, como repórter, pelo Antônio Gilson Filho Brigagão, o João Garcia, o famoso e conhecido, meu compadre, todos compadres, sombreiro, sombreiro, marcou a história do telejornalismo regional brasileiro, que praticamente inaugurou na IPTV Ribeirão Preto, na IPTV Campinas, duas afiliadas da Rede Globo, o telejornalismo nacional brasileiro. Dali originou eu, o menos, o mais humilde dos profissionais de lá, o repórter menor, vamos dizer assim, mas ali originou Heraldo Pereira, José Luiz Datena, meu camarada, amigo e irmão, repórter rebelde e que hoje aí já não poder nem mais chamar de repórter, é uma estrela da televisão brasileira, né? Tá lá com seus 500 pau de salário mês. E o Datenão, num sabadão desse, desse sabadão com pouca matéria, pegou a viatura ali com o PX e não retornava. E eu, Datena, Datena, e ele apaixonado, sempre foi pro futebol, ia lá pro campo do Botafogo, pro campo do comercial, falei, Datena, você volta agora. Ousei, dá uma dura nele no PX do rádio. E o Claudião já me avisou na redação, rapaz, o homem tá aí, que tá vindo, disse que vai te pegar, tá vindo e vindo brabo. Falei, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Eu me senti meio que sem condições de convencer o Datena, porque eu fui um pouco rude e tal com ele. E naquele tempo era uma tique, era uma fitona dessa aqui assim, ó. A hora que eu olho, entro o Datena, nós levávamos seis fitas dessas, produzir matéria, três, três, quatro matéria por dia, levava duas sempre sob salência. Ó o tamanho da fita, ele veio com uma maleta pra caber, seis dessa aqui, você imagina o tamanho da maleta. Peguei a cadeira e subi na mesa pra ficar maior que ele. Ele deu uma girada e mandou aquele trem no meu peito. Patifou, mesa, cadeira, foi tudo. Chega aquela turma do Deja Disso, ouviu a parte. No dia seguinte fomos todos nós, que nem gurizinho de escola, parar na frente da dona Mara Rúbia, nossa editora-chefe. Nós nos desculpamos. Até hoje ele conta essa história, né? O Nelson Araújo, eu falo que ele é o sucessor do Zanildo Ribeiro, que é lá de Santa Rosa do Viterbo, do Viterbo e era padrinho, compadre do João Sombreiro. O Rubens Volpe, que foi uma lenda, foi presidente, montamos junto o sindicato de jornalismo de Ribeirão Preto, fez histórias ali, histórias na região e era o chefe de redação da IPTV Ribeirão e eu era assistente de chefia. Eu iniciei em televisão na década de 80. Quando fundou a IPTV eu tive essa glória, embora sendo um repórter menor, acabei nessa enxurrada de gente boa. O Heraldo era, para vocês terem ideia, ele além de começar em rádio, ter origem na rádio como eu, o Heraldo era o chibói, mas um murilépto ligeiro, sagaz, datilóvo de primeira linha, esperto, uma expertise terrível, virou esse grande, o primeiro a apresentar o Jornal Nacional, a ocupar seu espaço numa bancada daquilo que viria a ser, com todas as antíteses e com todas as contradições e paradoxos, o grande Jornal Nacional do Brasil, que é, leva o nome de Jornal Nacional e que Heraldo faz muito bem lá o seu papel, cumpre com retidão e é um excelente profissional, como sempre o foi. Luciana Bistani, aí o Scamparini, que até hoje é correspondente lá na Itália, o Zé Roberto Burdini e tantos outros, como a Rosana Zaidan, o Beto Volpi, o Vitor Servi, o Antônio Carlos Coelho, o Cláudio Dias. Lepera, fundador do Partido Comunista Brasileiro, seguidor de Luiz Carlos Prestes, Lepera, um dos monstros do jornalismo universal. Entre todos esses nomes que conosco fizeram o início do jornalismo regional a partir de Ribeirão Preto. Se a gente for enumerar aqui, nós tivemos um encontro agora de Ribeirão Preto, que tinha cinegrafistas, operadores, motoristas, né? Tava todo mundo lá. Aqui de Campo Grande, e aí vou entrar um pouco nessa história já da minha vinda aqui para Mato Grosso do Sul, tem dois papéis fundamentais, a Maristela Iuli, o professor Marcelo Câncio, que está hoje aí no FMS, e a Maristela, que conheci o De Stefanello, na época era editora-chefe da TV Morena, e a gente saiu da IPTV Ribeirão, eu estava lá, e a Maristela, como é oriunda de Aparecida do Taboá, a Maristela já tinha vindo para cá, nós estudamos juntos e moramos juntos em República, lá em Ribeirão Preto, já nos conhecemos de lá, as duas também jornalistas. Aí vieram para cá, e o Fábio Zaran na época, o grande Fábio, estava meio assumindo um pouco aquela sucessão familiar, passando do seu Jorge, o grupo Zaran tinha aqueles segmentados, o Jorge cuidava a televisão, o João Acopa Gás, o ex ainda ficava mais lá no macro, o doutor o ex, o seu ex, e a gente veio então como esse grupo novo, trazido pelo Fábio, pela Esilda, indicado pela Maristela Iuli, e depois passamos a morar junto aqui também em Campo Grande, o repórter de televisão era quase que um mito aqui, eu me surpreendi muito, porque eu já havia trabalhado lá como apresentador na IPTV, lá na Globo, é claro que também lá, a Globo especialmente, tem uma repercussão muito grande, mas aqui no Mato Grosso do Sul eu me sentia até um certo, quando cheguei, parecia um Valmor Chagas, você ia almoçar, começava a juntar gente. Eu tenho esse nome, Bosco, que é um pouco ainda para os meios de comunicação, aqui do estado, um pouquinho diferente, tinha um palhaço na época, às vezes me confundiu com um palhaço, porque sempre foi um cara muito... Procurei ser sempre um cara bem-humorado, para cima, e tinha o Bozo, o Bozo Bosco, o Bosco Bosco, era do SBT, era a estrela maior que concorria com nós ali no jornal, no MS Notícias, e a gente fazia muitas matérias, assim, eu vi meio naquele tempo ainda tinha essa coisa, que era o tal Repórter Rede, a Globo, tinha duas revoluções acontecendo nesta época, uma que era a cópia do telejornalismo norte-americano, que foi o que a Globo fez, copiou com tal capacidade e competência e aprimorou. O jornalismo da Globo nada mais é do que essa cópia do jornalismo americano, e que ela trouxe e teve a capacidade de acrescentar, a gente tem que tirar o chapéu, independente da questão ideológica, a Globo sempre fez muito bem jornalismo. Aí, com a entrada do Gil Gomes, nós pegamos aquela evolução nessa década, e eu preferi fazer isso, eu fazia o off-passagem, é um negócio muito tranquilo, né, aquela passagezinha, você decoreba aquela coisinha, dá aquele ganchinho principal ali, né, que vai ser a cabeça da sua baterinha, era assim que era, pão, e aí você fazia aquele off-zinho, já partia pra entrevista, esse era o modelo. O Gil veio com a rádio jornalismo, Gil Gomes veio com a, que é o que a gente fazia, o repórter de campo lá, eu aprendi a falar, você já sai falando e narrando, ali naquela esquina, nesse momento, tá acontecendo um acidente e tal, você já ia apontando o câmera e ia junto, então veio uma meia revolução aí em televisão, o rádio jornalismo na TV e o jornalismo americano copiado virou essa... E naquele tempo tinha o repórter rede, a Globo achava que era melhor você manter um repórter aqui que tinha condições, eu cheguei com bons profissionais, tinha ali a Denise Abraham, Pio Lopes, Armando Tibana, peguei o tibanão velho ali ainda na apresentação, foram bons tempos também, né, o Pio, que era um repórter mais afeto à área de esportista, tava sempre colocando e placando matérias no Globo Esporte Nacional, a Denise que encaixava o mundo, mas eu acabei também nessa seara sendo contratado como repórter da TV Morena e também como participar como repórter de rede, fiquei tempos no Rio de Janeiro. O Fluminense e Bangu jogam amanhã no Maracanã, o Flu ainda sonha com o Tetra e o Bangu só vai cumprir a tabela. Marinho, que tinha como certa sua volta na partida de amanhã contra o Fluminense, voltou a sentir dores na altura dos quadris e já foi vetado pelo departamento médico, em seu lugar entra Marcelinho. As outras novidades aqui no Bangu são a volta do meia-mário e do goleiro Gilmar. No Mato Grosso do Sul, os índios cadiveus brigam pela posse da terra e mantêm quatro pessoas como reféns. Descendente dos guai-curus, os quadi-wells, ganharam a área como recompensa por terem ajudado na defesa do território nacional durante a invasão da Guerra do Paraguai. Por isso, não admitem perder as terras. Eles querem uma solução imediata para o problema e ameaçam explodir o avião do arrendatário. A fazenda tomada por cerca de 100 índios é esta aí, é a que tem a melhor pastagem da reserva. Ela foi arrendada por Urbano de Medeiros, que adquiriu através de uma liminar na justiça o direito de permanecer nela. Este quadro gerou um novo confronto e a situação hoje aqui é de tensão, como vocês podem ver nesta imagem. Os cadi-wells mantêm quatro reféns presos aí na fazenda. Mesmo assim, vamos descer. Acompanhe. Vemos para ajudar. Abrazo, vemos para ajudar. Eu conheço. Nós vemos para ajudar. Eu conheço. Nós vemos para ajudar. 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 Em seguida, fomos levados presos até a sede da fazenda. Aqui, os índios, para demonstrar o clima de tensão, pintaram com as cores de guerra. Depois de duas horas de muita tensão e conversa, fizemos um acordo. Olha, você se comprometeu, você vai ter que assumir. Senão, na próxima, você não vai mais embora. Depois que o Jorandir estiver aqui conosco, podemos liberar o senhor Noreave. Enquanto não vir, nós não vamos soltar. Paz nas terras dos índios cadiveus em Mato Grosso do Sul. Os índios da Reserva Bodoquena estavam em pé de guerra para garantir 303 mil hectares de terra que a tribo recebeu ainda do imperador Dom Pedro II. Parte da terra foi arrendada a fazendeiros pelo ex-presidente da FUNAI, Jorandir Fonseca Alves. Agora, os índios ameaçaram ir à guerra para retomar as terras. Sexta-feira, prenderam um fazendeiro e três funcionários da FUNAI como reféns. Hoje, assinaram um acordo depois da chegada do presidente da FUNAI, Gerson Alves, e do deputado Mário Juruna. O presidente da FUNAI garante a retirada de todos os poceiros e arrendatários com o gado das 84 fazendas indígenas. Estamos cumprindo a promessa, estamos trazendo o presidente da FUNAI aí, tá? Está chegando o catique, o presidente da FUNAI aí. Nós estamos cumprindo a promessa, Martinho. Estamos cumprindo a promessa. O presidente da FUNAI está aí. O presidente da FUNAI está aí. Está chegando aí. Ele e o Juruna. Calma, 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 calma. Está chegando aí. A terra, por direito, não é nem por portaria, por decreto e por demarcação já registrada, é de vocês. Aqui na presença do arrendatário Norivaldo Alves, um dos reféns e que arrenda oito fazendas na reserva, foi feito o seguinte acordo. Num prazo de 90 dias, todos os arrendatários que não pagam seus contratos desde janeiro de 85, deverão pagar diretamente aos índios e não mais a FUNAI. Eu penso um dia em fazer o retorno. Falei isso já com o cacique, o Ambrósio. Essa questão indígena, ela ainda é muito fluente, ela é muito importante a nível, mais inclusive, a nível internacional, até a nível do Brasil, com o recrudescimento que houve, com essa falta de paciência que há hoje com essas minorias que, na verdade, são a grande maioria, porque todos nós somos oriundos. Eu sou caboclo, eu tenho sangue índio, eu sou filho de português. Todos nós, se formos buscar um pouquinho lá, no nosso primórdio, a gente vai ter e vai achar um pouquinho de sangue dessa nação, que já foi a grande nação gaikuru, já foi a grande nação indígena. Nós viemos realmente do lugar de onde os índios predominavam e eram os ondas da terra. Então, eu acho que essa matéria do Cadiel, dos Cadivels, que está lá até hoje, eu queria fazer uma reintrodução lá. Tem alguns vivos ainda, o João Príncipe, que era meu amigo, o cacique, o pai do Ambrósio, que são os caciques que eu comando hoje, os Cadivels, são os nossos paiacãs. Os Cadivels, realmente, eles conseguiram, estão regularizando. Essa é uma outra pauta, uma outra matéria, que já me passou o Jair Terra. O Jair Terra é um dos caras que mais conhece terra no Mato Grosso do Sul, é funcionário da antiga Terra Sul. Ele, por conta do Alain Marrot, que é um francês, já está beirando lá os 90 anos, ele criou a associação Cadivels, que hoje organiza, junto com os índios, o recebimento, junto com os fazendeiros, que foi quando foi selado esse acordo. E eu fiz parte, historicamente, desse acordo, desse grande acordo do governo federal, governo estadual e associação Cadivel, quando foi criada, efetivamente, em termos de associação, para ir à área deles. E hoje eles têm recursos, eles têm dinheiro. E hoje eles realmente são uma das nações, você sabe que o Mato Grosso do Sul, em termos de nações indígenas, é a segunda maior do mundo. Os Cadivels são os que, hoje, graças a esse acordo, eu falo isso com muito orgulho, porque está aí no YouTube, essa matéria não se apaga e eles querem ver, eu preciso fazer uma cópia, levar, eles querem assistir lá. Nós, cada vez mais, estamos entrando nessa era, dessa outra revolução, que a gente chama, que é essa revolução do telão para telinha, das candinhas contemporâneas, eu tenho dito, hoje está no fuxicubuque. Os vivaldinos, os vivaldinos têm cada vez menos espaço. Hoje o cara chega lá na aldeia, o índio já está sabendo que a cotação do dólar é tanto, que o agronegócio já não tem mal. O cara ia lá, levava um chapéuzão de couro, um laço, comprava o gado dele, hoje ele compra o gado do cara. Os vivaldinos estão acabando, porque a revolução da telinha é exatamente essa aqui que eu tenho no bolso, nós somos do tempo do cinema, romântico, da grande televisão, eu tenho até hoje uma tela de 55 lá em casa, pode abrir o zóio, ainda mais que a gente vai cada vez mais ficando cego, a idade vai chegando e a gente vai lacrimejando. O poeta dizia, o Manuel Arelice é uma merda, você fica engaiolado em si mesmo, a vida é conformação, você tem que acabar se conformando com o que você vai se transformando. Eu não quero dar essa perspectiva sombria, mas é verdade, você vai se limitando, você vai cada vez mais... Eu hoje revejo um amigo, às vezes, de longa data, se não tiver o crachazinho no peito ali, eu já passo batido. Porra, você não lembra de mim, cara! Cadê o crachá? Então, essas coisas... Mas lembrando que a telinha hoje é a grande revolução. Eu vejo meus filhos, vejo meus sobrinhos, netos, não tenho neto ainda, mas a meninada, bicho, já se perdeu ali, agora é aqui, não adianta mais botar o... Em dois minutinhos já está ali, já estamos produzindo para a mão, para a palminha da mão, que sacerá lá na frente. Nós já estamos produzindo aqui, cara, pálida, ó. Está todo aqui. Se você não estiver ali, você não está no planeta World. Isso que vocês estão fazendo aqui é alviçareiro, no sentido que já é... Já é uma cronologia documental que vai ser um dia, o que nós vamos ter que produzir, o que vai virar o grande, vai ser exatamente isso aqui, quem tem conteúdo nessa rede. Eu virei editor do mundo. Você tem o clipe modernista do Uruguai, o índio Guarani Kaiowá cantando rap em Dourados, você acha, já está lá no YouTube. Esse spoiler, que é um programa que nós temos produzido aqui, temos produzido, e o próprio cult, ideia e concepção aí do pessoal da produção, exatamente isso. Hoje eu estava falando com a Ângela Kemp, que faz o lado B lá do Campo Grande News. Ela está fazendo um menino, um programa, o Guilherme, produz direto para o YouTube. Bom, na TV Morena, não tenho queixa, eu vivi e sobrevivi a fatos históricos que marcaram o Mato Grosso do Sul e sobrevivi bem. Lá na TV Morena, eu galguei, graças a Deus, além da amizade que eu tenho com a equipe técnica de Recursos Humanos, até hoje, quando eu vou lá na casa, o próprio, o ex, o seu ex, com o seu Jorge, com o João, conheci toda a família Zaran. O ex, o ex só me lembro de uma coisa, na última vez, no último encontro que eu tive com ele, cheguei a gravar programa com ele, está aí no YouTube também. Eu gostaria de começar conversando com o senhor, que o senhor também é um fronteriço, né? Ele é, eu estava vendo ali na biblioteca dele agora, Zé, está lá o Calil Gibran, né? O profeta, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Mais poeta do que jornalismo. O libanês é um povo meio nômade, seu ex? Ele procura, como o gaúcho, sair fora do ambiente onde está, porque o Líbano é pequeno. E a gente costuma dizer que todo país é visto, todo Líbano é visto, com uma hora e meia de bicicleta. Então, o libanês sai da região dele. O meu pai saiu, por exemplo, em 1920, foi bater lá em Bela Vista. O senhor Elias Aran, né? Meu pai, Elias Aran. E eu nasci lá, eu e o Eduardo, meu irmão mais velho, faleceu. Gravamos o programa na chácara dele, no Aras, mas hoje ele só pede uma coisa para mim, né? A última vez que eu encontrei ele, ô, senhor Reza, sou eu, o Bosco. Ele falou, ai, que bom, você sempre vai me lembrando, viu, meu filho? Chega um tempo que não se diz mais, meu Deus, dizia Drummond de Andrade. Minha passagem Globo, TV Morena, EPTV, que também era filiada a Globo, não tenho queixa, né? Muitos na época, era o Bozó, trabalha na Globo. Tinha aquela, o Chico Anísio, de forma cruel, com aquelas, tiradas dele, fantásticas, né? Pode me chamar de Bozboazó, aquilo que eu quero achar. O maior ator, até hoje, o grande comediante, um dos grandes comediantes brasileiros, quem teve o Mazarop, que era uma crítica sublinar, sim, do comediante, né? Mas esse é outro contexto, outra história. do comediante, do comediante, que era uma crítica sublinar,